Hello people! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, faz tempo que eu não apareço. Hoje eu vim trazer uma videoaula com algumas dicas de toxina botulínica na região do orbicular dos olhos, um paciente masculino. É só um trechinho do que eu ensino lá no meu curso da plataforma do Hotmart de toxina botulínica na prática, tá? Então espero muito que vocês gostem, tem muitas dicas legais pra quem já aplica toxina botulínica. E é isso aí, bora lá pro vídeo! Esse é o meu paciente modelo, tem 54 anos, nunca fez nenhum tratamento estético, primeira vez que tá fazendo toxina botulínica. Eu fiz lá na minha plataforma do Hotmart, tem o protocolo full face nele, tá? Tanto das marcações como marcar e as unidades por ponto. Mas bora lá, hoje eu vou ensinar vocês a fazer no orbicular dos olhos, tá? Ao redor dos olhos. Fecha o olho e sorri bem forte. Isso, eu vou fazer um ponto aqui, aqui, aqui e aqui. Sempre, sempre respeitando o músculo do orbicular dos olhos. Ele faz essa voltinha, ó. Se eu descer mais pra cá, eu pego o zigomático dele. Se eu pegar o zigomático dele, esse zigomático, ele tá inserido aqui também no lábio dele e vai ficar com o sorriso torto. Então, o que a gente faz, ó? Fica normal. Um dedinho do canto do olho. Então, eu vou começar os pontos aqui, ó, tá? Bem aqui onde marquei mesmo. Então, um, dois, três, quatro pontinhos de cada lado. Aqui, novamente, faz o sorriso. Quatro pontinhos de cada lado. Se eu me perder a marcação, não tem problema, porque a gente pode fazer, pedir pro paciente sorrir pra gente ver onde que tá o morrinho. Vocês tão vendo que aqui, ó, mesmo sem ele sorrir, forma as linhas de expressão. Então, é entre as linhas que você tem que marcar. Você não pode marcar dentro da linha, tá? Por exemplo, ó, a minha caneta, ela tá muito forte. A gente tá fazendo um pontinho pequeno, ó, não vou tentar fazer. Então, ó, entre as linhas, entre as linhas de expressão, quatro pontinhos, tá? Prontinho. Essa é a marcação do full face dele. Olha pra mim. Gente, quando eu tenho... Não tenho certeza de onde... Não tenho certeza de onde tá a linha, aí eu peço pra ele sorrir, tá? Mais ou menos um dedo. Então, eu vou entrar com a minha bolinha aqui. Aí, já foi. Agora eu vou despejar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Duas unidades, tá? São quatro risquinhos nessa minha seringa de escala, um pra um. Como a minha diluição foi dois pra um, tem que contar sempre o dobro. Pode relaxar. Um, dois, três, quatro. Vocês tão vendo o alo de dispersão? Dá pra ver aqui, ó. O alo de dispersão da toxina, você veio formar uma pápula, porque esse músculo é bem curtinho, ele é bem superficial mesmo, tá? Você vai sentir romper a pele, olha aqui, ó. O bisel pra cima, que é a parte do buraquinho da agulha pra cima. Você vai sentir romper a pele, ó, que é a derme, e já vai cair no fofinho. Sente cair no fofinho, que é o músculo, tá? Com essa agulhinha, é ideal fazer aqui a região dos olhos. Um, dois, três, quatro. Vocês viram a toxina se expandindo pra essa região. Às vezes você marca cinco pontos aqui, mas você vê que a toxina, ela se expandiu, ó. Bastante aqui nessa região já. Então, eu não vou precisar fazer cinco pontos, tá? Talvez faça só mais um aqui. Isso aí é pra mim? Isso, relaxa. Vou fazer um pontinho aqui, que vai abrir um pouco o olhar dele. Aí. Então, ó, minha agulha tá deitada. Quando eu vou despejar, eu fico com ela em 45 graus, tá? Um, dois, três, quatro. Prontinho, aí já nos olhos, já foi. Agora eu vou fazer o outro lado, se você puder virar assim pra mim, perfeito. Sempre com, sempre com algodão e álcool na mão e limpando antes de fazer a perfuração, tá? Eu vou limpar tudo porque a marcação eu faço mais pra vocês. Na verdade, eu gosto de fazer sem marcação a toxina botulínica, tá? Vou fazer aqui primeiro, mudadinho do canto do olho dele. Deixa eu ver. Entrei. Um, dois, três, quatro. Pode relaxar. Pode relaxar. Então, eu entro a 10 a 15 graus, depois eu despejo o produto a 45. Um, dois, três, quatro. Essa parte aqui, ó, sangrou um pouquinho. Eu venho assim, bem de levinho, pra não mover a toxina do lugar pra limpar, tá? Agora aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui eu dei quatro pontos, então aqui eu dei três, vou dar mais um. Veja bem. Sorria. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza. Vou pegar mais toxina aqui. Então, esse foi o resultado, pessoal, do 15 dias após, tá? Você vê que ali o orbicular dos olhos não forma mais aquelas rugas profundas que ele tinha antes. E esse é ele com o rosto relaxado, sem fazer o movimento. As linhas também estáticas foram suavizadas. Espero que vocês tenham gostado. Se te interessar, entrar na minha plataforma de toxina botulínica. Um ano de mentoria e acessos com mais de 30 videoaulas e acesso a novas videoaulas conforme eu for postando entre dois e um ano. É só entrar em contato comigo. O WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. Fico à disposição e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.